E aí galera, caralho, nossa Parei aqui, já tô até tremendo aqui Esperar um pouquinho aqui pra dar tempo do carro passar aqui pra eu me descer lá Parei aqui, tem uma saída bem atrás de mim aqui, cara E o fila de uma puta O cara tava do meu lado aqui, ó Meu lado esquerdo, né Ele pegou eu na minha faixa aqui Na minha faixa normal aqui Ele pegou pra sair, ele jogou o carro dele na frente do caminhão, velho Eu falei assim, puta morreu E eu pá o pé no freio pra não pegar o cara E eu tô com a carga todinha em cima da prancha ali atrás Eu falei assim, nossa senhora Não, o cu trancou, né Eu tô até com medo de descer lá pra olhar o que aconteceu na carga, por quê? Tinha um cara que tava trabalhando aqui do lado, assim, né Acabei de sair de uma obra ali E o cara falou assim, nossa, velho Você deu sorte demais, bicho Eu fiquei parado ali um pouquinho E o cara pegou e invasou, foi embora, né O cara falou assim, cara, você deu sorte Não sei como é que você não bateu nesse cara, bicho O tempo de reação sua foi violento Porque senão você tinha pegadê-lo Pegadê-lo O cara entrou e vassou, foi embora, né Ela mexeu pra frente, olha só Misericórdia Olha aí Ela veio todinha pra frente aqui, ó Ela tava pra trás Até a cinta tá torta pra cá, agora, ó Ainda bem que eu amarrei lá, né Olha só isso aqui Um quilô pra frente, ó Olha como é que tá a cinta Nossa, você tá louco, velho Você tá é louco, moleque Passa essa porra Da freada que eu dei ali Essa carga aqui, ela vai toda na cabina Ainda bem Ainda bem que era madeira E hoje de manhã Só pra você ver como é que é as coisas, né Eu fiquei pensando assim, deixa eu colocar Uma a mais em todas Que pelo menos eu tenho certeza Que tá firme, né Porque isso aqui geralmente às vezes mexe muito Tem uma razão, né Deus é bom demais, né Olha aí Olha só isso aqui Ó Onde ela bateu aqui, ó Ela deslizou pra frente, bicho Nossa senhora Que susto Pensa no susto Se tivesse ferro lá atrás Tinha entrado aqui na da cabina Certeza Esse ferro comprido ali Ele desliza pra frente Acho que eu até saí no curso Vou parar pra cagar Porque você até é doido O legal foi O cara tava do meu lado aqui Trabalhando na obra ali Ele falei Da hora que eu parei o caminhão O caminhão sacudiu assim O cara tava do jeito Falei assim Cara, como é que você conseguiu fazer isso? Bom, bora Bom, aqui pra trás Acabou a rodovia, né Agora vamos de Estrada pequena agora Tem um castelo bem ali, ó É um castelo mesmo Aquele lá Com torre e tudo mais Caraca, galera Eu fiquei até sem graça agora Nossa senhora Do susto que eu tomei antes ali Misericórdia É louco Tá é doido, velho Sabe aquelas coisas que Quando você tá de manhã assim Parece uma premonição, né Vai lá, arruma a carga lá Do seu jeito lá e tudo mais lá Que tem alguma coisa Que fala na sua orelha ali Fala assim Cara, coloca mais uma aí Que é melhor, né Tipo, naquela Aquela primeira ali Eu ia colocar duas, né E três naquela de trás, né Porque aquela de trás É bem mais comprida Foi assim Ah, peraí Deixa eu colocar três na frente Quatro naquela de trás, né E uma ali no meio, né Tem uma baixa ali no meio Talvez não tenha Feito diferença Mas talvez tenha feito Uma grande diferença, né Vai lá saber, né Eu sei que segurou, né Segurou e atrás aí Porque Desceu um pouquinho pra frente, né Mas só que duas Não dava Ela soltava E vinha tudo aqui pra cabina Aí empurra a cabina pra frente Passa por cima de tudo, né Tá louco, ó Gosto nem pensar Um troço desse Ó, tô fazendo As rotatoras Tudo devagarzinho Tudo na Na manha, né Eu liguei ele lá na empresa Ele controlou ali na Na A câmera, né Porque você consegue ver daqui Você consegue ver lá, né E O patrão mesmo falou Eu não sei como é que você não bateu nesse cara Eu Foi assim, nem eu Ó, os anjos da guarda Segurou ali na frente Ele já foi e botou os pés no chão E agarrou nele assim Para, 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 para E não muito por mim, né, galera Porque Assim, por mim Até por mim mesmo Porque na freada que eu dei Se a carga solta Passa por dentro da cabina E me mata aqui dentro, né Isso aí é certeza Mas Pegava o carro, né Mesmo que ela tendo errado ali ainda Na verdade, tinha Tá louca Aí vira aquele Aquela bola de ferro, né Caminhão com um peso desse aqui Pegar um carro aí na frente E é mesmo que você pegar aquela Aquele papel alumínio E embolar ele assim, né Foda de tudo, né Adoro um grande livramento Graças a Deus E esse aqui é o foda das estradas, né Às vezes você está dirigindo, né Você pode ser um perfeito profissional, né Mas A gente tem sempre que dirigir para a gente E para os outros, né Porque o cara faz uma cagada dessa aí Como é que faz, né Você pode estar Atento Ou tudo mais aqui, né Concentrado As duas mãos no volante Mas o cara cortou a A sua estrada O que você vai fazer? Nada Não pode fazer nada Nada, nada, nada É aquela coisa, né O cara segura o volante E espera o baque, né Olha que bonito aqui O rio Rio Água limpinha, cara Limpinha, limpinha, limpinha Outro aqui, ó Eu acho que a Inglaterra Não tem problema de água doce Tanto que chove aqui Aqui tem água pra todo lado Como é que é o nome do lugar aqui, gente Cridon, Cridon Vai devagar, amiga Valeu Será que nós estamos socando no meio do mato? Será? Será que nós vamos ter que voltar de ré? Não Hoje não vai precisar, não O susto de hoje já valeu pela semana toda Porque nós vamos ter que voltar de ré? Só o lugar top Só o lugar top Aqui agora tem que virar a direita Segundo aqui o Naveba Acho que só tem um caminhão ali Olha, uma carreta Bora Vai ficando só mais apertado Só mais apertado Olha a morenona de Range Rover Range Rover Vai chegar não caramba Enterprise Park Ó Vamos virar aqui a direita Agora É um não sei o que lá Timber Também é um carregado de trator Cara Olha que doido Novinho velho Novinho o trator dos caras E esse cliente aqui Ele tá escondido aqui Vamos ver aqui Não sei o que lá 27 Eu tinha ali Unidade 27 Tudo certo Tudo certo Novinho velho Tudo certo Está escondido Não sei o que lá Deve ser alguma loja de... Tá piscando? Tá piscando. Ah, lá em cima lá. Já vi, ó. Lá em cima lá. Achei. Aí sim, aí eu gostei. A placa deles tá grandona ali. Dá pra ver, beleza. Vamos entrar aqui. Chegamos, 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 chegamos. Graças a Deus. Tem que sair de ré aí, pelo que eu tô vendo, né? Mas tá de boa. Bom, galera. Já tem uma hora e meia já que eu tô aqui. Isso vai começar a descarregar agora. Bom que eu já fiz até a minha pauzinha ali já, né? Agora eu tô com as horas zeradas e dá pra não voltar, né? Achei que o cara ia falar alguma coisa ali do... Ele percebeu, né? Ele falou assim... Essa carga, ela tá... Ela tá deitada pra frente. Ele falou assim, ó... Na rodovia o cara entrou na minha frente ali. Eu meti o pé no trem e... Senão eu ia subir em cima dele, né? Ele falou assim... Ele olhou, olhou... Eu tô vendo aqui que ela tá... Ela tá meia pra frente. Ainda mais aqui atrás da cabine. Ela saiu de dentro da carreira e foi pra frente. Eu falei assim, pois é. E... Aconteceu isso e isso aqui. Eu expliquei pra ele mais ou menos. Ele falou assim, ó... Se tiver alguma coisa quebrada, o senhor anota aí na nota aí. Ou... Sei lá... Ele deu uma ligada na empresa, né? Assim, fui super gentil com o cara, né? É... Que não diga pra nada discutir. Ele tá até olhando ali, ó. Tá ali do lado ali. Ele vai controlando lá, né? O Frajola ficou até... Virou até por canto lá. Olha lá o Frajola. Ele tá controlando lá pra ver se não tem nada quebrado. E vamos esperar aí pra ver o final da operação e descarrega aí. E ver se eles falam alguma coisa. Vamos ver tudo certo. Olha lá. Uns caminhãozinhos, né? Não sei se vai dar pra ver direito, mas... O bagulho foi tenso, né? E aí descarregando, a gente... Eu vou ali pra... Tat... 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 Uma coisa... Acho que uma coisa assim. Vamos carregar lá uns blocos de... Acho que cimento. Uns blocos meio estranhos. Vamos carregar lá pra ali perto de casa, né? Aí é só o outro. Vamos ficar por aqui. A gente encerra esse vídeo aqui. E aí... Quando sai daqui eu gravo outro. Eu prego a câmera aqui no parabéns. E pelo menos fica só a estrada mesmo. E pra vocês irem curtindo aí o panorama e o visual. E é nóis. Se inscreva nesse canal. Deixa o like. Compartilha o vídeo com a galera de vocês. Beijo na bunda. Até a próxima. E fui, galera. E aí Tchau. Tchau. Tchau.